Muita gente quer saber como é que a gente se prepara para um show. Então aqui eu vou mostrar o que eu vou levar no show. Oi, sou Daniel Chermon e este é o Guitarra para Todos de hoje. Bom gente, aqui eu vou separar o que eu vou levar para tocar hoje. Então eu vou levar o meu ampli, vou levar a guitarra, vou levar o violão, pedaleiras, cabos, fone de ouvido, afinador, a correia para a guitarra, a correia do violão está de dentro. Vou levar o iPad, o suporte do iPad, que eu vou levar as cifras, as partituras e eu acho que é só isso. Na verdade eu teria até que levar umas coisas, mas já tem coisa pra caramba aqui. Então chega, senão eu vou ficar maluco. Então vamos lá, vamos começar a arrumar aqui as coisas. E aí 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 E aqui finalizo também com a camisa que eu vou levar para tocar, né? Fornecida pela Escola Som de Nevadon, Escola de Música E é isso. Hoje eu vou levar isso aqui tudo. Beleza? É isso aí. Muito obrigado pela audiência. E fiquem de olho no canal, que novidades estão para surgir aí. E até o próximo vídeo. E aí Tchau.